Na bola se posiciona ali, quer bater a falta o Giaccherini, já tá conversando, ajeitou pra cobrança, vai próxima a bola também, pra cobrança o Eder, Giaccherini e Eder, é chance pra seleção italiana, bola na meia lua da grande área, barreira da Espanha na marca do pênalti, partiu, bateu, a defesaça do goleiro, voltou, Giaccherini tentou, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL da Itália, Giaccherini, Giaccherini pra fazer o gol da seleção italiana no jogo, o Eder partiu, enfiou um canhão, a bola passou no canto direito, o Desenha faz a defesa, ela volta em cima do Sérgio Ramos e do Piquet, mas ligadíssimo no lance Giaccherini, Giaccherini dentro da pequena área com o gol aberto, só empurrou, só empurrou pro fundo da rede, o Piquet tentou tirar, não conseguiu, cochilou e o Giaccherini faz o gol da seleção italiana, é gol da Azurra, a 32 minutos de bala rolando, 32 de bala rolando, primeiro tempo de jogo, você, você, Giaccherini, o zagadão da seleção italiana, de canhada pra meter no fundo do gol, dentro da pequena área, gol, emoção maior do futebol, vem essa emoção Giaccherini, que você proporciona a torcida colônia italiana no Brasil e em todo o mundo, agora Itália 1, Espanha 0, A bola volta com a seleção italiana, tentar marcar contra a golpinha, alto a velocidade pelo setor de esquerda, recolheu na ponta, vai pro toque de bola, a seleção da Itália, na esquerda, bola aberta, recolheu o balanço em frente à marcação, Insignia, ele prendeu o lance, soltou o curtinho no meio de campo, pra Thiago Mota, vai pra finta, devolveu pra Insignia, se recompõe a zaga da seleção da Espanha, mas tá, pensa na marcação, bola solta na direita, Darmian, dominou, cruzou na boca do gol, Pelé vai fazer, bateu, gol, gol, gol! Gol da Itália! Gratiano Tere, pra seleção italiana, pra classificar a Itália, as quartas de final da UEFA Euro 2016, na jogada pela direita, em velocidade inteligente, demais o Insignia, Thiago Mota abriu na esquerda, o Insignia ergueu a cabeça, girou lá do outro lado, o Darmian entrou, na grande área, sem marcação, nenhuma falha na marcação, na pela direita, o Darmian cruza, e entra pra encher o pé, pra fazer o gol, Gratiano Pelé! Agora, Itália 2, Espanha 0, a Itália classificada pras quartas de final da Euro 2016, diante da seleção da Alemanha, na vibração do povo italiano, Gratiano Pelé! Pra fazer o gol foi a loucura, o Antônio Conte, técnico da seleção italiana, quase subiu em cima, da proteção da cobertura do banco de reservas, Itália 2, Gratiano Pelé! 0 pra Espanha, a Itália, nas quartas de final da Euro 2016! 0 pra Espanha, a Itália 2, Gratiano Pelé! 0 pra Espanha, a Itália 3, Gratiano Pelé! 0 pra Espanha, a Itália 4, Gratiano Pelé! 0 pra Espanha, a Itália 2, Gratiano Pelé! 0 Pra Espanha, a Itália 3, Gratiano Pelé! 0 pra Espanha Gjudicilador Pelé! 6 um Meujna Councilor gef談! 8 um Meujment, CG1 viens 1,6 um Meujna sít Bar government, 1 um Meujnau 1. em 21 EJ6.